Rapaz, foi no sufoco! Foi no sufoco! E aí, pessoal, tudo bem? Turma, terminou agora há pouco o Brasil e Costa do Marfim, e graças a uma atuação de gala do nosso querido Iago, o Brasil venceu por 89 a 77 e está classificado para a próxima fase da Copa do Mundo. Nesse vídeo, irei falar sobre o jogo, passar a minha visão, mas antes, vou pedir para você deixar o seu like, que ajuda muito no engajamento, e também peço para que você se inscreva neste canal maravilhoso. Fechou? Fez isso? Tamo junto! Vamos começar o vídeo então. Ó, o primeiro quarto foi muito ruim para a seleção brasileira, né? O Brasil teve muitos problemas na defesa, o Brasil cometeu muitos erros bestas no ataque, cometeu muito turnover, deu muita bola de graça para a costa do Marfim, e os marfinenses foram impecáveis no primeiro quarto. Defenderam muito bem, e vale destacar a ótima marcação que a costa do Marfim fez no Bruno Caboclo, o Caboclo não fez nada no primeiro quarto, e no ataque, se aproveitaram dos turnovers forçados, contra-atacaram muito bem, e escolheram bem seus arremessos, e, como consequência, a costa do Marfim terminou o primeiro quarto na frente. O segundo quarto começou da mesma forma, costa do Marfim sólida na defesa, muito segura no ataque, né? Os marfinenses se mantiveram na liderança durante um bom tempo, só que a partir da metade do segundo quarto, o jogo deu uma mudada graças ao Iago, né? O Iago assumiu o time na metade final do segundo quarto, colocou o time nas costas, e com quatro bolas de três, colocou o Brasil na liderança. O Brasil até conseguiu desgarrar um pouquinho no placar, né? O Brasil chegou a abrir cinco pontos de vantagem, e com uma defesa melhor na reta final, com uma defesa mais encaixada, o Brasil conseguiu fechar o primeiro tempo na vantagem. Na volta do intervalo, o Brasil melhorou muito na defesa, a marcação brasileira foi bem melhor no terceiro quarto em relação ao que foi no primeiro tempo, o Brasil foi mais agressivo na defesa, conseguiu roubar mais bolas, conseguiu gerar bons contra-ataques, e a seleção conseguiu abrir a maior vantagem no jogo até ali, né? O Brasil, no terceiro quarto, chegou a abrir treze pontos de vantagem, e aí eu tenho que destacar o Gui Santos. O Gui teve mais minutos nesse jogo, finalmente o Gustavinho deu mais tempo de quadra pro Gui, e ele teve um impacto muito grande nesse terceiro quarto. O Gui conseguiu defender muito bem, ele conseguiu anular dois ataques seguidos da costa do Marfim, dois ataques seguidos, sabe? Conseguiu defender muito bem no mano a mano, então assim, a defesa brasileira fez muita diferença nesse começo de terceiro quarto, e o Gui foi um dos grandes motivos pra isso. A boa defesa do Brasil teve, assim, teve muito do Gui nesse bom desempenho defensivo do Brasil no começo do terceiro quarto. Só que, na reta final ali do terceiro quarto, o Iago teve que sair do jogo, né? O Iago sentiu o joelho, teve que deixar a quadra, e sem o Iago as coisas deram uma desandada, né? A costa do Marfim cresceu na partida, conseguiu meter uma run de 8x0 e cortou a diferença para apenas 5 pontos. O Brasil teve muitos problemas durante os minutos que o Iago ficou de fora. E, é bom deixar claro, que o Iago, ele sentiu o joelho sozinho, sabe? Não foi uma pancada, não, ele sentiu sozinho o joelho e teve que deixar a quadra. E aí, chegamos no quarto período, com o Brasil vencendo por 5, mas tendo tomado uma pressão absurda no final do terceiro quarto. Bom, começo do quarto período foi bom para o Brasil, o Brasil até começou bem o quarto período, a costa do Marfim, os jogadores da costa do Marfim se mostraram um pouquinho nervosos, sabe? Erraram alguns arremessos que não estavam errando antes, desperdiçaram umas 3, 4 posses seguidas e o Brasil conseguiu ali se manter na liderança. Só que, na metade final do quarto período, o Brasil tomou um aperto. A costa do Marfim engatou uma boa sequência e chegou a cortar a diferença para apenas 4 pontos. O Bruno Caboclo, que estava bem sumidinho no jogo, apareceu com uma bola de 3 que deu um alívio para a seleção brasileira. Essa bola de 3 do Caboclo deu uma quebrada no ritmo da costa do Marfim e com o Iago aparecendo muito bem nos minutos finais, colocando o time de novo nas costas, fazendo um ótimo trabalho no pick and roll, o Brasil conseguiu desgarrar na reta final e garantiu a vitória. 89 a 77, o Brasil se classifica para a próxima fase e agora vai brigar por uma das vagas nas quartas de final. O Brasil enfrenta agora os classificados do grupo H, Canadá e Letônia. Não vai ser fácil, não vai ser fácil, mas se o Brasil jogar do jeito que jogou no começo do terceiro quarto e no fim do quarto período, dá para brigar, dá para brigar. E se o Iago se manter nesse nível, sabe, se o Iago repetir nos próximos jogos a atuação que ele teve hoje, dá para a gente sonhar, dá para a gente sonhar. O Brasil mostrou algumas coisas bem ruins nesse jogo, tá, mostrou algumas coisas bem ruins. O começo de jogo do Brasil foi muito ruim, muito ruim, sabe, né, o Gustavinho não teve muitas alternativas para a defesa da costa do Marfim, isso foi um problema, né, a defesa brasileira demorou para encaixar, mas quando encaixou as coisas andaram, sabe. Ao mesmo tempo que tivemos coisas ruins, tivemos coisas boas, por exemplo, o Tim Soares fez um ótimo jogo, né, o Tim Soares, ele espaçou muito bem a quadra, entregou uma boa defesa, fez um bom trabalho no pick and roll em vários momentos, ele terminou o jogo com 42% na bola de 3, então ele foi um ponto positivo, o Gui Santos foi um puta ponto positivo, em 23 minutos de jogo, o Gui mostrou uma qualidade defensiva, uma intensidade defensiva que é muito valiosa e que o Gustavinho precisa aproveitar mais. O Brasil precisa desse Gui Santos, o Brasil precisa do impacto defensivo do Gui. Então, o Gui foi um ponto positivo, o Iago foi um baita ponto positivo, né, o que o Iago jogou hoje foi brincadeira, né. Na minha opinião, a costa do Marfim não esperava que o Iago jogasse do jeito que jogou, porque em alguns momentos, principalmente ali no segundo quarto, a costa do Marfim estava pagando uns arremessos para o Iago, que não fazia sentido. O que pareceu foi que a costa do Marfim não sabia quem era o Iago, não sabia que o Iago foi MVP na Alemanha, né. Pagou uns arremessos inacreditáveis e o Iago não desperdiçou. O Iago terminou o jogo com 24 pontos, 12 assistências e 6 de 7 na bola de 3, num jogo de vida ou morte, num jogo decisivo. O Iago, e eu já falei isso antes, já falei isso antes aqui no canal, o Iago é o melhor jogador do Brasil na atualidade, tá. É o jogador que vive a melhor fase. É impressionante como o Iago joga e hoje ele foi crucial. Se não fosse ele, o Brasil não tinha ganhado, o Brasil não tinha se classificado. Essa classificação tem total mérito do Iago, tá. O Iago foi espetacular, um baita de um ponto positivo. Um baita de um ponto positivo. Então, vai ser difícil encarar o Canadá, encarar a Letônia, vai ser complicado, vai ser difícil conseguir a classificação para as quartas, só que dá pra sonhar, tá bom. Dá pra sonhar. Dá pra sonhar com o Brasil. Então, bela classificação, vitória emocionante, né. Na emoção do jeito que o brasileiro gosta. Do jeito que o brasileiro gosta. Poderia ter sido mais tranquilo? Poderia. Mas, a gente gosta de dar uma sofrida, né. A gente gosta de uma sofrência. Bom, o que que você achou do jogo? Comenta aqui, que eu quero saber a sua visão. Não se esqueça de deixar o like, de se inscrever no canal, de compartilhar com seus amigos. E é isso. Tamo junto. Grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.